E aí ó, aqui não tem modernidade não, aqui é até o antigo, ó, aí ó, o Zé Rádio nem gosta, né, vai lá passar o fubázinho aí para o Zé Rádio, aí ó, o Michelin, o vacado é bonito, né, vai, tá bonito demais, é um ranchão de vaca, como é bonito aí, se ela tá usada, já fica pendurada aí, ó, tem quantas macos tinha leite? Quatro, quatro macos tinha leite, aí vai ajeitando uma para a outra, ó, olha que abundância de água, ó, essa aqui é a maior riqueza que existe, né, ó, imagina só o pezinho aí, ó, é tudo limpinho, ó, bonito demais, né, Isso aí é o que tá rolando? Tá tomativo, gente Eu nunca ouvi falar Fala galera do Primo da Pecuária, tudo bem com vocês? Estamos chegando aqui para um vidrão, vocês virem com dois, um bom aqui, ó Bom dia Bom dia, tudo bom com vocês? Bem, Deus, adeus Eu tive que madugar hoje para pegar vocês aí na lida, aí Aqui é cedo mesmo Que horas vocês comem essa aí? Tem de três e meia, quator Ó, mãe, então pega cedo, então Pega cedo Termina aqui tirar o leite que horas, meu irmão, hein? Sete e sete e meia Sete e sete e meia, já tá pronto, então Tá pronto o leite, aí depois a gente já tá fazendo a limpeza, um monte de coisa Ah, como é que você chama? Jaciel Jaciel, e o C? Carlos Carlos É Tão firme na luta aí Se Deus quiser, vai ficar firme Vamos mostrar para a galera aí como é que tá tirado o leite aí Tá à vontade Ah, aí que beleza Olha a dinha, você viu? Já estão com dois latão cheio de leite, ó Tão com um gadão aí, ó Tão com um gadão bonito, hein? Gata Olha aí que trem arrumado Hã? Olha Ô, vacada Ih, hoje o tio pega cedo Olha aí que negócio diferenciado Aqui não vai sofrer muito, não Esse aí você fez para adiantar o serviço É, adiantar o serviço mais seguramente, para usar a speed, um beijo melhor, um pouco bom, né? É Aí, ó, joga o leite na putanca É, né? Mas aí já facilitou bem, né? Você fica puxando latão, hein? Latão acaba correndo Aí, ó, joga o leite na putanca Tá vendo? Vem Vem, irmã, né? Aí, ó, o rapazinho já tá no rosto Enquanto vai tirando o leite, já vai fazendo a limpeza da outra Vai, vai, com o acaso da buleite Vai Ó, 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 é Bom demais, né? Tá arrumado Ô, rapaz Essa vaca derrubou o polaceno, né? Não é, não O vaca, né? Que rasca essa vaca, hein? Essa vaca firolando Girolanda? É. Veio da onde esse gado aí? Esse gado foi criado aqui mesmo. Foi. Mas é um gado bom aí. Antes tinha touro no landês. Aí depois o dono mudou pra Nelora. Aí não deu mais cria boa. Agora tá refazendo de novo. Hoje tem um landês, um giro e um girolanda. Tem três touro. Tem três touro. Aí já dá uma suculada nas bezerras melhor aí. Agora começou a parir já os bezerrinhos girolandos. Tá beleza. Vou te mostrar lá fora pra você ver. Olha pra você ver. Ô malgado, isso aí tá bem bonito aí. Tá. Tá tratando do que deles aí? Da silage, ração, polvo de naranja e massa de soja. É. Depois nós vamos mostrar o trato daí, tá? Certo. Olha aí que vacona. Um espetáculo de vaca, hein? É isso aí, ó. Olha aí. Caramba. Vocês tão vendo quantas ordens aí por dia? Duas ordens. Duas ordens por dia. Cedo e a tarde. Vocês pegam que hora cedo? Três e meia. Três e meia cedo. E de tarde você começa a que hora? Uma hora. Uma hora da tarde. Acabaram faz seis horas. Ah, entendi. Aí seis horas tá terminando. Quarenta e cinco vaca ainda. Quarenta e cinco vaca dando leite. Dando leite. Aí tem que tirar, tratar, lavar. Demora mesmo. Demora um pouco. É. Hoje tão com quantos litros de leite aí a vaca? Tá em torno de novecentos litros por dia. Novecentos litros por dia. Dá a média de vinte e cinco, vinte cada um. É que tem uma dos mamando ali, tá na faixa dez. Ah, entendi. Aí cai a média um pouco. Se for fazer controlado dá média de vinte. Mas tem vaca de trinta, de trinta e cinco. Ah, tem vaca por leite. Tem. Mas dá pra ver que o gato tá pro charlete bonito aí. Vai. Já tá tudo aí no coxo ou ainda não entra mais ainda? Não, não. É só esses dois só. Ah, já fica aí. É o ranch aí. Ranch aí. Se não for fazer... Eu tava fazendo duas ordens. Tava fazendo... Aqui cabe trinta e oito só. Aí eu punho trinta e oito. Depois soltava e dava um trabalho. Acabava dez e meia, onze horas. Atrasava mais. Ah, meu Deus do céu. Era complicado. Aí agora põe tudo junto. Agora põe tudo junto. Aí vai tirando devagarinho. Já acaba tudo. E elas vão comendo também, tranquilo. É. Quietinho, né? Um gado manso, né? Não me estressa nada. Não. Às vezes parece alguma bem enjoada sem vergonha aí, mas... Não dá pra lançar ela. Não dá pra lançar a vaca. É? É. Ele é mançador. O meu gado é manso. É. É. Mancinho. Mas tá bonito demais, hein? Um ranchão de vaca. Como é bonito aí. E a lança tá usada e já fica pendurada aí, ó. Pendurada aí. Só enchendo. Tem quantas macos de chão de leite? Quatro. Quatro macos de chão de leite. Aí vai ajeitando uma pôr na outra. Ajeitando uma pôr na outra. Ajeitando uma pôr na outra. Faz um predipo antes. Vamos limpar e limpar e limpar, né? Ah. Mas então vocês estão mantendo o negócio arrumadinho. É arrumadinho. Ah, não. Se não for por ti isso daí, não. Ah, então vocês fazem limpeza dos peitos certinho. Não faz remédio, parece. Não, eu faço tocino. Faz sim? Eu faço tocino e depois eu trago os vizinhos. Põe mamar o resto pra não dar mamite. Ah, entendi. Ah, então eu faço tocino um pouquinho. Faz. Faz em todos? Em todas elas. Ah, então eu faço precinho ó. Ah. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Amém. E aí a outra já tá minando leite ali ó, vai lá Ué Pode dar dançadinho O botãozinho vai enchendo Ô meu sisteminha teu gostei viu É Como diz, bão barato né Resolve o problema né Aí leva pra onde que a Você vai andando vai conhecendo coisa nova né Também não conheci não, aprendi aqui Pode, você via Porque aonde eu trabalhava lá era speed de peixe Aí não tinha isso aqui não Ah, entendi Aí fizeram o motorzinho do carrinho, nem perigo nenhum Ah Ah Vá com a maneira vermelha ó Aí ó Aí ó, trem rapidinha O Yamanguero 6 é mais comprido um pouco também né O Yamanguero 6 é mais comprido um pouco também né O Yamanguero 6 é mais comprido pra dar o tempo pra chegar lá né É É Já facilita já Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aí Aí cê vai, cês vão recorrendo Aí cês vão, cês marra elas no coxo Marro Marro Ah, tem a cordinha já que vai com o pescoço Tem algumas que é meio, meio enjoadinha É É Não tem dia novo Ah, mas faz parte né É Com as batas meio acostumado Já não dá muito trabalho, não vai estudar É Se chegar de uma vez né Lá viu que só não cabia assim Hahaha É possível É Viu meio estressado Lá também onde o baiano tá lá também Tem uma lá que é meio nervosa Aí ó É Vai indo, vai amançando né Vai amançando É devagarinho né É o dia a dia É Ô A vacuna ó O latãozinho já tá subindo Vai esse ali ó É Ê Uma vaca de cês aí é boa É bai É É É É É É É É Ó Aquela é brava Ai ... Ei, 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 ei Aí a bezerrada aí ó Vou me dar uma bezerrada boa aí ó É No caso você deixa as mamães um pouquinho. Deixa, depois tira o liso. Só tem 11 nelouradas, você vê. Esse já é da cria passada, era boa nelourada. E islandês aqui? Islandês aí veio de uma fazenda lá... É macho ou fema? É macho. É... Vai dar um toro futuramente. Vai. Mas você está falando a verdade. Aí você vai... Conforme você vai tirando, você vai amarrando pra frente. Amarrando de um a um. Vai ficar estressado, agitado, sabe? Ah, entendi. E aí elas vão ficando quietinhas. Vai ficar quietinha, fica ali pra andar. Vai se amarrar. É macho com canela debaixo. Ah, entendi. Se amarrar só na hora de fazer a ordem, hein, só. É. Olha aí vacona preta, bonito ali, ó. Essa vaca é boa. Essa vaca está dando uns 20 litros agora. Que ela pariu faz uns 20 dias. Até leitar no trato. Ainda é mais um dia. Ainda é mais um dia ainda. Parando de arrem bão, também é lá na forma de arrem preto. E aí no final você deixa esse mamãe ir. Eu solto eles aqui. Aí eles vão à vontade. Faz quanto tempo você está no rame de tirar leite aí? Aquilo que você faz é fazer quase dois anos. Dois anos já que você está aqui. É. Mas no outro lugar faz tempo já. Faz uns oito anos mesmo. Então já vem mexendo já. Já, já. Pelo jeito que gosta. Já está calejado. Hã? Já está calejado já. Gosta da lida. Gosto mexendo no gado. Aí não sei que bacana. Bão demais, né? Quando você mexe o que gosta é bom, né? Já que a gente costuma cedo, rapaz. Dá o horário de você acordar. Acorda mesmo. Acorda mesmo. Tem dia, amanhã fala. É três e meia. Digo que tem quatro horas. Ah, não. Vamos embora já. Tô na hora. Não espera não. Não. A gente fica com a cabeça distraída. Já fica esperando já. Esperando. Tá vendo? E aí não tem forca. Domingo, domingo. Domingo, domingo. Não tem forca não. A batidão é seco. Gosta mesmo. Faz sol, faz chuva. Ah, ah, ah. E uma vaca tá muito bonita aí, ó. Ranchão, aí o caboclo que gosta de um ranchão desse, aí é bonito, ó. É. O baiano tá firme lá. Como é que ele chama mesmo? Carlos. Carlos. Feito da Bahia. Feito da Bahia. Feito da Bahia. Olha aí que vaquinha, bobo de leite. Isso aqui não é vaca, só esse leite aí. É. Olha lá a bichona lá. Ó. 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 E uma vaca desala a pena. Ó. Se não fizer uma higiene boa no leite, fica uma boa, você perde a qualidade. Você perde dinheiro se não fizer a limpeza boa. É, né? Dá um trabalhão pra produzir ele, não pode perder a qualidade dele. O pior que dá problema, depois você gasta dez vezes mais pra curar ela, do que se fazer um crédito bem feito nela. É, né? E aí esse galho daqui, gente, que ela fica no pasto? É, fica no pasto. Tem pasto que fez andar. É, anda pra lá. Se eu quiser pôr no coxa, eu põe. Às vezes eu põe no coxa pra comer, às vezes não. Só pôr lá pra andar um pouco. Ah, entendi. Pra desenvolver a perna. Hoje a fazenda tá com quantos hectares aí, quantos arqueiros? 120. 120 arqueiros? É. O louco! Mas então é grande. É, 120 arqueiros. Mesmo só com leite ou tem mais? Não, tem gado de corte pra ramada aí fora. Ah, gado de corte também. Tem. Aí, tu vê? Se de dar quase 500 gado de gado de corte. O louco? Mas então também é grande. Eu vendi umas cento e poucos cabeças, vai diminuindo um pouco. Mas então o leite é só pra um complemento. É um complemento. É. É pra liderar mesmo, manter o despido funcionar, ração. É. Com gado de corte tem bastante. Se tivesse bom de preço era bom, mas hoje não tá bom. Ajuda muito, né? Hoje em dia pra você mexer na rosta é difícil. É. Dá trabalho aí, né? É. Dá trabalho aí, né? Olha aí. Aí, você já passou o pós-dip por causa da limpezinha, né? É. Uh, mas que vaquinha. Monjaria bonita, né? É essa, ó. Uma vaca dessa vale a pena, né? Ah? Essa aqui é um leite duro. Ah? Um leite duro pra caramba. Dá trabalho pra isso aí? Duro. Só Deus da causa. Se fosse pra tirar na mão? Tinha na mão pra ficar até de tarde. Só o baiano mesmo, acostumado. É. Esse rapaz acostumado já na mão. Ah, é? Tô assim, ó. Eu tô prato, não tô fazendo força. Ah, 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 ah. É. Mas então, ser tarde dá mais trinta, então. Mais trinta e tarde dá uns quilos. Dá uns trinta e cinco litros, então. Trinta e cinco litros, então. Uma vaca dessa é boa, né? É, porque acabou a massa de soja. É usado aqui pra tomar na massa de soja. Massa de soja? É. Nunca quis falar, não. Ah, eu também nunca tinha vindo. Tu ouvi agora falar um pezinho que eu tô mexendo aqui. O que que eu ouvi essa massa? O balé é que tá aí bastante, entende? Porque agora não dá traseira. Fechou a firma? Esse dito é parado. Mas cê põe a massa, foge ali, ó. Vá com 40 de leite. Dá mais leite daí. Muito mais. Ó, toma um pezinho, ó. Ah, deixa eu mostrar o baiano bebendo café aí. Baiano não, é carne, né? É, vai tomar um pezinho de dente, ó. Eita, dá mais um café quente. O pe... O pe... O pe... O pe tá uma pedra. Gelo. Hã? Tá muito mais. Ah, o tancão fica davante de baixo aqui, ó. Hã? Ah, já cai aqui, ó. Hã? Já tem um negócio de coar, já, ó. Tá bem estruturadinho, né? Bacana, né? Tem uma salinha aqui pra cê. Tá até geladeira aí, ó. Tá bem geladeira. Ó, tá ainda arrumadinho, hein? Hã? Gostoso de trabalhar desse jeito, hein? É, bom demais. Trabalhar com vontade, hein? Aí, ó. Hã? 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 Os macros de um lado, os macros do outro. Um de lá e um de cá. Tá encontrando o meio. Tá encontrando o meio aí. Bacana. Então o serviçal não para aí. Diferente. Para aqui só para mesmo. Só para divergência, precisão mesmo. Termina de mexer com gado de leite, tem que mexer com gado de corte. Juntar tudo no curral, conferir, curar. Cerca. Cerca. Água. Trato, ração. A água aqui é mina ou o que é? Mina. Comarada enchendo o saco. A gente abre quatro. Você que é o gerente aí que comanda aí. Sim. Aí você vê. É bom, pelo jeito você gosta de apaiar, né? Eu não paro não. Onde veio uma vaca parida ali. Nós fomos buscar o bezerro. A outra pegou e escondeu. Deu seis horas tarde, estava em casa. Então eu falei, eu estou pensando aqui, eu falei, vamos por essa bezerro. Saída do carro, subiu, 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 a chama, dizia rapaz. O cara era na, 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 na gradinha da borda. O senhor não gosta, chegou ali, botei numa vaca, não sei, por isso. Está sepurecendo, rapaz, né? O outro não fazia, não. Deixa que somba lá, né? Deixa que somba lá. Ah, mas é serviço seu, você não quer, você para. É, tá certo. Certo. É, tá certo, hein. Bacana escutar isso aí de centro. Aí. Já encheu mais um lá. Manda pro tanque. Já cai direto no tanque lá, já. Está estranhando o frio para cá ou não? Acho que mate. Faz quanto tempo já está para cá? Rapaz, já tem uns seis meses aqui. Seis meses já aqui. Lá tem gado de leite de jeito aqui ou não? Tem. Tem também. Eu vi um vídeo de lá, o povo gosta de leite lá, né? Gosta pra cair dentro do braço. Gosta, gosta, né? Gosta, né? Mas lá, lá, o foco lá mesmo lá é o cacau, né? É o cacau? É. Ah, não é possível. É. Falando em dia, é mais de cacau lá, gosta de cacau. Ah, é? Gado é bem pouco. Você já trabalhou lá com o cacau lá? Já. Já. O clima é diferente daqui. Diferente. Lá tem serra assim como aqui, não? Lá não. É bem plano. Bem plano, né? Só que é tudo fechado, né, abertão. É tudo mato, né? Ah, é diferente então. É. Aqui ainda você vê alguma coisa de longe, você vê. E lá você não vê nada. Ah, aí é só mato. Só mato, é. Olha pra você ver. É. E você está gostando de Minas Gerais ou não? É bom demais. É bom? É. Tá bom então, hein? O pessoal, bastante, gostei muito do pessoal aqui. O pessoal servidor, né? Ah, é, né? É. O pessoal daqui é servidor. Então você gostou de Minas então? Ok. Aí beleza. E o pessoal que vem de lá é sacudido, né? É. Já contei com os pardeiros. Já lá pra você, sacudida, turma. Ah, na Bahia tem bastante gente aí agora no café, né? Tem, né? Tem. Tem pra cá, né? Tem, né? Tem, né? Tem. É. É bom. É. 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 Que jeito que é o rolo? Esse aqui eu comprei de uma pessoa. Esse aqui eu comprei de onde onde, de uma pessoa. Mas aí rapa o leite, não deixa o leite pro bezerro. É feito sentido, ó. O poço até o leite não tá fazendo isso errado mais. É. Ah, esse aí não é daqui não então. Ah, esse aqui eu comprei ele. Aí você põe o mamar aí. Para o mamar, fiz um derrombia doce nele. Pra dar uma... Pra dar uma... Ah, pra ver se ele vai ir pra arriba. É, mas ele vai firmar, porque ele não leve. Vai sim. Se ele firmar, ele é um buraco. Aí você pôs ele... Aí você tá pondendo o mamar na vaca aqui. É. Esse eu não. Ficou forte com os erros. Eu acho que era um lobo. Pegando na linha já. Metiu o cacete mesmo. Tô chorado em cima. Ah, ah, ah. Eu tô indo direto em casa. Mas então você gosta da roça mesmo. Ah, eu gosto da roça. Você falou que você comprou o que lá pro Congonhal? Comprei ganso. Pato, marreco, peru. Comprei pra sorrisos de um dia. O cachorro matou tudo. Se ele é cachorro, se ele é lobo. Eu cortei no buraco de novo. Mas então você gosta mesmo do roço. Eu gosto de mexer com as coisas. Tá certo. É bom demais. Tem que mexer, né? Ah, roça é gostoso. Ainda mais tem que ter as coisas. Tem que ficar na roça. Se a gente ver um porco lá da linha. Se a gente ver uma horta. Se a gente ver nada, você fica com depressão. Oh, você tem uma porcaria também? Tem. Depois nós vamos mostrar pra eles uma porcaria. Pode ir lá. Tem uns por lá em cá. Bem criado. É? Ah, eu gosto de Crabé. Esse dia eu comprei também um punhado de Cleopsita. Que que é isso? Ah, cuiquito. É. Maçã, né? Ah. Mas então... É gostador mesmo. Ah, ah lá. Aí olha o latãozinho. Segunda vaca vai encher... Duas vacas vai encher o latão, parece? É. Vai encher. Essa aí é boa. Mas é mais dura, você falou, né? É. Demora um pouco. Devagar vai indo, ó. Devagarinho. É tudo o tempo. Oh, mas o gado aqui... Isso é um gado bem bom, né? Tá bonito. O gado aqui... Tem a maioria raça de giro. Que que é isso aí? Ah, é de rolando. Três quartos. Tem umas raçadas pra cima ali. Ah, tem... Tá misturado. É. Mas eu queria encher com gers. Ah, é? Eu acho que o gado gers da leite é melhor. Leite mais... Gordura. Mais gordura, leite bom. Aí, tá aí. Mas pobreza, você vai vender um dia no corte e não tem preço. Ah, é. Semandinho de dia. Esse que é azico, né? É. Pede um corte mesmo valendo nada, vai vender um vaca no corte de sete. Bom, aí eu encher mais um lá. Enche quantos latãozinho desse aí? Oito. 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 Oito latãozinho. Contando com o dele ou só partou? Daqui pra trás. Daqui pra trás. É. Tá vendo? E hoje gosta de mim. Ah, 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 ah. Ele deixa uns três, quatro só que um dia. E danado. E tem que pôr o dia aí. Que pena que ele não vai fazer. Oh, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Então só do meio para trás você enche oito litros, hein? E eles? Eu já não tenho uns quatro, cinco. Por tudo. Não, tudo dá uns 15 baladas. Dá 15 litros, hein? É. Mas dá bastante, ó. Dá. Ah, de cedo dá uns 600 litros cedo. Cedo dá mais leite que de tarde. Dá mais leite tarde. De tarde eu diminuo um pouco as vacas, aí dá uns 300 litros, um pouco. Ah, então aí você só tira das melhores. É, só das melhores só. As que estão mais secando já deixa para amanhã. Para a ração, eu não compreendo essa ração com vacas com leite, não. Ah, você trata cedo e tarde. Cedo e tarde. O leite sabe para onde o leite entra, né? Ó. Pela boca. Ah, é? É o trato que manda. É o trato que manda. Se não comer, tchau. Tchau, seu Zé. Mas aí no caso é assim que você for cacique no pasto, no pasto tem capim preso ou só para passear? Não. Perdeu de vista. Pode andar à vontade. Muitas vezes vem aqui no coxo, nem chega comer direito porque ele já encheu. Mas só que o gado no meio do dia não come. O gado no meio do dia fica deitado na sombra. Ah, é? E no pasto é só a tarde. A tarde que eles gostam. É. Melhor, vai só. Essa aqui ficou meio de fora. O que que ela tá pra fora aí? Não tá cabendo ela? É. Ah, deve ser vergonhista. O dia tá amanhecendo e o leite tá quase terminando. Já, velho? Mas tem diazão, tem que o oi atrasou um pouquinho. Oi tá mais atrasado. É, acho que deu uma metadinha o leite hoje, aí atrasa um pouquinho. Ah, mas tá bom. Mas tá bom. Quanto mais leite, melhor é. Ah. A despesa é muito cara. Fica caro, né? Uh. Tem que produzir leite. Tem que produzir leite. Ração cara, trato caro. Você faz uma silagem aí, esse ano mesmo, o dono gastou aqui uns 300 mil reais pra silagem. Plantou mil ou comprou? Plantou. Plantou. Mas você vai fazer o plantio, depois vem a adubação, vem remédio, banho, aí vai fazer silagem, trator pra lá e pra cá, maior trator e 200 mil reais. Tem trator aqui não. Tem, mas chama de fora pra ajudar, né? Ah, não dá conta. Não, você põe dois, três trator, que seria quase 600, 700 reais por dia, de hora. Por dia, não, de hora, trator. No dia fica caro. Fica caro. Gata mais de 100 mil reais, só com os filhos, trator. É. Desde a da aração até no pôr de baida lona, né? Pra plantar roça. E as terras dele é boa pra plantar mil aqui ou não, é boa, né? Varela. Pra cima ali, pra lá. Pra lá, pra 35, 45 saquinhos de mil por ano. O louco, mas dá pra plantar mil pra reventar. Lugar de corte sem entrada, não. Não. Às vezes, quando tá muito sentido, nem põe no coxa. Ah, entendi. Aí o pasta é muito bom. Tem lardelo, tem espaço pra andar. Pode andar. Ah, lá pra trás, mesmo. Lá tá perdendo muito essa altura, assim, né? Pode, beleza. O pasta é bom, né? Essa aí tá com cara que é boa também, né? Essa aí é. O que aconteceu com o rabo dela, o cachorro? Cachorro. Arrancou o rabinho de atadinho. Tevei uma vaca, tá com cara de ser uma vaca boa de leite, né? É. Rejeitou ela aí agora. Olha aí que vacona. Olha o trem bonito, né? Aí a macaiata, você escuta o barulho, hein? Tic, 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 tic. Olha o galinzé cantando, né? Ah, não é galo mesmo. É um galo chifado, galinzé. Aí também tem umas galinhas no rapaz, esse morado. Tá solto aí. Ah, tem também? Cria aí no meio da vaca, né? Ração perdendo tudo do lado dele. Cria a galinhada. De vez em quando come um franguinho amarelo. Hã? É do homem mesmo, vai pegar. Ah, mas nem cá até lá, né? Não é pior de carro mesmo. Ah, você morre mais pra riba, então? Ah, bota pra cima lá. Ah... Mas como as vezes são os ovos. Ah... Esse aí comer ovo é quando gambar. Ele gosta de criar, né? Comendo e não comendo. Ah, não? De vez em quando ele me dá umas umas aí. Ah, dá? Mas dá e é bom de mexer, então? Já encheu mais um? Já. Ô, não brinca com serviço, não, né? Aí já manda embora. Manda pro tanque. Isso aí é bom também, que não demora muito pra ir pro tanque, né? Acabou de tirar, já tá? A gente pula esses carrinhos aqui, ó. É. Dá o batão dentro e pula pra lá. Ah, é? Fica lá e espejava na boca do tanque. E dá mais trabalho, hein? Até fazer isso, já tá tateando outra vaca já, né? É. Aí, ó. Aí você fica dos dois lados. Vai tirando de um lado e do outro. Vem vindo junto. Bacana, né? O negócio funciona, né? Ó, o pessoal que vai gravar é vergonhoso? Ei, o latãozinho enche tudo da hora. Duas, três vacas e enche o latão. Fazer duas enche, fazer três. Isso aí, não é maioria duro. Isso também dá quase cheia. Aí, arrumado o ranchão dos caras. De jeito? Você já dormiu no colchão de pai, que tal que você tá rolando? Eu dormi no colchão de pai, deve ser de pano aí. Mas, então, já viajou, já bem, então. A vida não fica sufrida. Hã? A vida sufrida, rapaz, que, ó. Vamos errar o meu rapaz, né, cara? Não vem assim, mas. Ah, tá malandrinho, né? Ah, aqui, ó. Ah, meu gesto, que, ó. Olha lá, o Zé Raventou na casa de ração. Faz com a minha ração na vacada tudo aí. Bastamos aí, ó, o cachorrinho ainda querendo trabalhar já, ó. E aí, vaquinha preta, boa, né? Essa aí, eu não vi ou, vaca? Eu não vi. Segunda cri, agora é da terceira. Terceira cri, já. Passou, passou, pois vem guardanapo limpando. Papelzinho, dá uma limpadinha no posteiro. Camete de ordenhadeiro, leite, um tanque. Vem uma vaca dessa aí, vale dinheiro, né? Vale. Vacuando o peito preto. Olha aí. Opa, irmão. Tanta vaca como oitada pra trás, essa danadinha. Que boza aí, tá com moe cheia. Opa, irmão. Bonito demais. Bonito demais. Eee, a serviçada aqui não para. Já tirou da vaca na gíria, não? Não, mas você tá com remédio, você só faz, desbota ela tudo. Ah, fez antibiótico nela. Aí não pode tirar já. É. Ah, e trato do outro bicho. É, riu, tá com moe cheia. Bando demais, né? Que gelo. Tá dando certinho, né? Vai na fé de Deus. Vai. Bebe leite. Já que nem bebe, né? Vai ter que beber um café pra se quentar o frio. Vai ter que se quentar o peito. Vai ter que se quentar o peito. Vai ter que andar, tá assim, ó. Ah, e aí? Vai ter que sair. Vai ter que ir no trase. Bota. Partiu o campeãozão. É, mano. Não tá em chapéu nenhum. Vou dar um chapéu, senhor. Vai dar um chapéu pra mim? Vou. Aí, você vê. Vou pôr no chapéu, vou pôr na cabeça. Vou ganhar mesmo. Você vai pôr no chapéu. Ah, 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 ah. E aí, ó, o coxê não tem chapéu, pô na cabeça. Aí, ó. Tem bom no Baiano, tá, também. No Baiano não gosta de chapéu, é igual de poder. É. Como eu vendi ela? E aí, bonita vacona, né? Você falou que é o quê? Jaguanesa. Mas é raça, o quê que é? É raça dela, Jaguanesa. E é bolo de leite? Bolo de leite. Aqui, ó, teu irmão dela, ali, ó. É um gado, isso aí. Aí, assim não tem vaca ruim de leite, não. Assim você tá mais fraco de leite, moldado aqui, não tem expoio. São bons de leite. Bolo de leite, você pode pegar. Tem potência pra produzir leite. Tem. Vocês já estão fazendo um trabalho bem feitinho aí, dá pra ver que tá bem arrumadinho. Ah, mas deve melhorar mais. Vai melhorar mais. Quando fizer um composto, uma espinha boa de peixe, aí eu vou trocar umas vacas daqui. É. Um gado mais rolando. Vocês querem fazer um composto aí? Fazer. Não querem, não. Fazer de Deus. Vai fazer mesmo. Vai. Projeto pra dois mil e vinte e cinco. Deus quiser, ó, hein. Vai dar certo. Mas eu não sei se dá pra ver aí. Você tá em visão, hein. Tem visão. Já tá. Já tem conhecimento um pouco, não adianta mexer. Ah, já tá aprendendo já. Ah. Verdade. Tá fazendo um serviço bem feito, bem arrumadinho, limpinho, né. Vai fazer melhor ainda. Deus quiser. E o gado, e o gadão aí tá bom, tá bom de lida. Olha que bonito. Isso aqui eu não vi, pelo jeito, né. Segunda cria. Olha que trem. Eu não vi aí, quando a tarde deserro mais velho, mas o dia novo é a Downpombor, né, de leite cria por cedo. Olha. É, que um dia eu vou mostrar pro senhor de cara cria, é o prazer, você tem que querer. O melhor que eu quero empurrar é ela, ela, pelo amor lá, dá pra pôr umas dez. Dez de cabeceira mesmo. Cabeceira mesmo. Bacana, né. Pode ver. O gato tem padrão. E eu que ensinei. É? É. Eu ensinei ele, ele não sabia mais rabaca. Fiquei na mão dele um dia pra ensinar ele. O amor até muda. Olha aí. Pode deixar depois. Não, pode não, pode deixar ele. Rapaz, a gente ainda não chega num lugar desse ambiente desse aqui, no meio dos animais, né, da natureza. Às vezes a gente tem problema lá fora, lá. Não chega aqui dentro desse aqui, meu irmão. A gente esquece de tudo, esquece lá fora. Os animais traem a gente mais. É, né. Eu gosto demais de mexer. Faz bem pra gente, né. Dá trabalho, mas faz bem, né. É, isso aí. Faz bem pra saúde, né. A gente, os estressos. Fica mais tranquilo. Sai os problemas da cabeça. É, isso aí. Bastar certinho semelho. É verdade esse dia. Bom demais. Agora o cara tem que gostar, né. Se nem chega num lugar demais desse. Não, tem que gostar, né. É, se você nem chega num lugar demais de... Você não gosta, é... Não é aquele... Não é o dom da pessoa, né, adianta. É. É. Mas agora quando... Acabou que gostam, viu, um ranchão cheio desse aqui, fica... Fica babando, né. É que eu me sinto feliz. Agora eu chego na cidade, eu não gosto de cidade. Olha, pra você ver. É. Vou mesmo. Aqui você gosta. Ah, mas isso aí é bom demais. Bom demais. Vai, é bonito de ver, velho. Isso aí é bom demais, você vê. Aí, ó, o gadão aí, ó. Só nós produzindo leitinho aí pra turma, ó. Ó, enquanto a turma tá dormindo, o leite tá caindo aí, ó. Hã? O bordo tá enchendo. A cidade nem acordou, o leite já tá terminando de tirar, ó. Aqui o águia não para. Aqui a gente tá em cidade. Hã? Porque as crianças não podem faltar, né. É. Não podem faltar. Não podem faltar no mercado. Ó. A cidade não acordou ainda direito, vocês já estão terminando de tirar o leite aí. Daqui a pouco a gente começa lá o segundo, daqui a pouco. É, você vê. Só de isso, né. A cidade depende da roça. E a roça não tem valor. É verdade mesmo. O águia não para. Ó. Mas é bacana, né. Isso aqui, muitas vezes, não é uma coisa que não é mostrado, né. Acabou que veio o leite na caixinha lá. Já não sabe que levantou, o cara levantou três e meia da manhã para tratar do gado e produziu o leite aí. Sofrendo, ralando. Dando risada. Dando risada, às vezes, às vezes não. Tudo isso, né. O salário nosso, ó. Eita, maninho. Já vai lá. O salário nosso, ó. Maninho. Gota o rolo também. Já deu uma jogada de água aí, já estava limpando aí, né. Tá quase terminando ou não? Quase terminando. Agora terminando já. Hã? Já falta umas dez ali ainda. Quase umas dez ainda. Bastante vaca, né. Aí, ó, homem. No capricho, né, companheiro? Tem que lavar. Tá com coragem. Tá uma jada e você lavando aí. Divertido, viu? Tem que lavar. Bão demais aí, ó. Gostoso, ó, turminha. Deia sendo em mato, divertida. A vida é assim, né. É, tem que levar na brincadeira. Brincadeira não é fortíssimo, não. Uma coisa feia, né. Vai lavar, vai lavando, vai cagando. Que pobre, esse. Mas, olha, a melhor coisa é trabalhar no limpinho, ó. É, né. É o posteiro. Tem que ter água, né. Você falou que a fazenda que é boa d'água, né. A fazenda é. A água é abundante. Tem bastante água. É bastante água. Água não falta, não. Já cabeu, não. Vai pôr na maconha, na borra de leite, agora. Vá. Vamos cortar a peca de um paro? Hã? Você pode cortar a peca de um paro? Tá bom. Um garzinho bonito, né. Oro louco, rapaz. Ó. É o trem arrumado. Depois nós vamos mostrar aí o trato pra eles lá, ô. Tá, mas nós vamos passar o trato no poste aqui. Ah, vai? Cortar tudo errado pra mamar. É, passar o trato no poste. A mulher vai fazer a limpeza ali. Vou levar você pra garraquinha Gerson, pra lembrar você ver. Vamos mostrar lá pra eles. É uma peia, rapaz. Olha, olha. Tá achando que nós não vinhamos, né. Tá desconfiado. Ei, danada, hein. É, a hora de 5, 4 horas da manhã, a mensagem com o meu. A mensagem com o meu. Falei, olha, ele é pra mim, ele tinha razão. O que é o da Luiz, da Luiz? Ele tá filmado aqui, ó. O aniversário, filho. Ele tá bravo, meu Deus? Por quê? O aniversário de ontem. Ah, ele tinha festa? Tinha festa, eu tô doente, aí eu não fui lá. Não, onde que é a festa? Tá no dedo. Ah, é. Ele tá bravo comigo, ele. Então eu vou ter que adotar ele. Vai dar ele, dá um presente, filho. Dá um peru do Natal, filho. Tá louco? Não tem que fazer, não. Os bolsos, tu vem vindo aí? Você tá louco. Tá com medo dela, é? O que aconteceu? Você vai ver uma onça brava chegar aí. Filma ela lá pra você ver. Hã? Filma ela pra você ver uma onça brava. Não, você vai ter que filmar. Ela vai lavar o maquinário pra você? Eu acho que ela vai lavar a mão, porque hoje é eu. Não vai vir, não? Ah, bem, nem vim. Você vai apresentar ela, a gente já falava. Vou apresentar ela, mas vai ficar caro do outro lado. Vai arrevescer. Hã? A minha brava, é? Nossa, mãe do céu. Você voltou pra trás. Será? Hã? Ah, voltou pra trás. Passa a luz e chega aqui dentro, chapado. Ela tá rolinhando, ela nem chegando ali. Nem chegando? Nem chegando, é isso. E eu não estou tudo liso pra essa pancada. Não. Vai lá e apresenta ela aí no vídeo pra nós, hein. Vou apresentar ela. Tem que ser tabaco, meu. Tem que ser tabaco, vai embora. Nossa senhora, a vaca escapando. Tabaco acabou aqui. Porra, ficou aqui dentro do buraco. Tudo jóia. Essa aqui é a minha esposa, faz a porta do espelho. Essa aqui é a minha filha, que ajuda ela. Como é que você chama? Luciana. Luciana. E você? Lívia. Lívia. Aí vem juntar o papai aí. Bom demais, viu? Parabéns vocês, viu? Obrigada. É bonito ter uma família aí unida aí, trabalhando junto, né? É verdade. O pessoal gostando da mesma coisa. Bacana, né? É, que é bonito. Tá certo? Bom serviço pra vocês aí, viu? Obrigada. Aí, tchau. Tchau. É a última ou não? É a última. É a última? Não, pode ser a última. Não tem mais que ela vai aí. Vai na sua. Olha aí. O vaca da bonita, né? Vai. E a vaca dos homens aí tem padrão. Tá quase terminar. Tá quase. Pode dar uma, duas. Duas só. Duas vacas, ó. Aí o sisteminha que ele fez aí, ó. Colocou as correntinhas aí. Você põe lá dentro o rolimã? É. Aí roda pra lá e pra cá. Tá enroscando aí o rapaz. Vai vir passar o chadeiro pra mim, tá? Ficou bacana. Eu tô soltando a pés errada pra mim, mamando de pouquinho já. Tá terminando agora, então. Tá terminando. Esse aí é o leite com antibiótico, não? É. Aí esse não vai pro tanque. Não. Esse aí fornece pros bezerros, opa. É. Boa. O que é o leitinho? O que é o leitinho? O que é o leitinho? Mas você não bebe direto da vaca? Não gosto. Eu gosto de gelado. Ah, é? Ah, aí, ó. Vamos? Aí, ó. Toma um cafézinho aqui, garoto. Mas também pra quem gordou... A coisa é feia. Pra quem gordou três horas da manhã, tem que reforçar, né? Ah, tem que reforçar, cara de costa. Aguenta o tramo. Vamos? Obrigado, aí, ó. A mesgura tomou o cafézinho dela, aí, ó. Ela tá terminando aí agora. Ela tá mandando o leite com o tanque. Já, já, né? Vamos ver o trato aí da vacaada, aí, né? Batei uma foto bonita da vacaada e pôndo aí, pôndo na capa. Tá vontade. Aí, ó, xodózinho do homem, ó. E essa aí que é a Gersinha, tu? É. Vem da onde? Essa aqui veio aqui mesmo, do barro amarelo. É, ó, xodó. É, essa aqui não é ideia, xai, a estimação. É, ó, belezinha. Ué. Tá enchendo, vai para ali logo. Ah, tá mojando? Tá, tá enchendo para ali já, ó. É. É. E essa landezinha aí? Essa aqui é uma... Essa aqui é para ser mini vaca, mas não saiu, acresceu um copinho. Essa eu comprei, ela faz todos os dias. Essas duas é tu? É. Essas duas vacas aqui é a minha. É o xodó. Essa aí é a que eu ia ficar na fazenda, eu não sei da fazenda. Desgravado. Desgravado. É. Tendo deixar aí, ó. Tá certo, hein. Eita frio, hein, caboclo. O dia. Saindo fumaça, ó. Olha seu mundão velho, né. É gostoso guardar cedo, né. Ah, eu gosto de andar cedo, porque eu acostumei na rotina minha já. Sete, oito anos já desse jeito. Não para, ó. Eu sou sempre andando cedo. Sempre andando cedo. Três e meia, quatro horas, três e meia, quatro horas. Batidão, diretão. Diretão. Olha o jeito azul, o tempo. Ô, ô, ô. Olha aí a vacatinha bonitinha. Essa aí eu comprei ela para a fazenda, aí o dono pegou, me deu ela de presente. Ah, deu? Ele me deu ela. Tá presente, então? É. Ah, mas me deu aí, então. Eu comprei para ela, aí ele veio e falou assim aqui, vou dar essa vaquinha de presente para vocês. Fico com ela para você. Cuida bem dela e Deus abençoe, bem certo. Aí eu fiquei com ela, comprei a outra e uns bezerros para cima ali. Aí você vê. Mas então o cara aí, jujudo, é bom de jeito. Ah, a gente não é acramada não, é o segundo pai da gente. Aí, beleza? Para mim, é boa pessoa. Ah, é uma parceria, né? O que também você faz aí para ele e vai lá para você. É, um ajudando o outro, né? É, a mesma coisa de dono mesmo, né? Faz bem feitinho. É, o bom patrão faz o bom camarada. É isso aí. O bom camarada faz o bom patrão. Aí você vai lá um. É, um ajudando o outro. É bonito ver isso aí. Ó, que é água, mano? Ah, que é abundante. Peste, tem essa represa aí. Tem peixinho? Não é possível. Dá mais de quilo. Ah. Sério mesmo? Ô, louco. Tem bastante quilo. Mas então quando... Resolve com o meu peixe frito, tá fácil. É só chegar aí, meter a vara, pegar o menino meu. Pegou esse de um mandito, deu mais de quilo. Ô, louco. Mandito aqui dentro. Aqui tem muitos lápis, também aqui. Olha para você ver. Esse aqui é mais forte que o vermelho que nós temos ali. Olha que está torzão. É antigo, né? Esse é antigo. Como é que chama? Você falou? Santa Matilde. Eu nunca ouvi falar. Funciona? Funciona. Mas está ligando, não? Não, ele não está ligando porque a bateria dele eu tirei para pôr no outro ali. Ah, entendi. Mas ele se põe a bateria nele aí e precisa arrumar a caixa de direção dele. E ele anda? Ando normal, trabalha. Não vou arrumar ele para fazer esse lá esse ano de novo. Ah. Ô, mais um focado, hein? É isso aí eu estava fazendo no carro do diatório. Gostei, viu? Isso aí o homem velho não dá, não empresta. E essa marca aqui, o que que é isso aí? Isso aqui é um banadero de café. Ah. Aqui tinha café? Tinha esse banho de café lá em cima. Agora não tem mais, não? Não. Virou pasto. É. Não tem funcionário. É ruim de trabalhar. Vai com focado também. Tem ovo aqui, ó. E olha, virou um pouquinho para a galinhada. Aí, ó. Aí, ó. Dois ovos. Aí, a bezerrada. Ó o gérsse, ó. Esse é gérsse puro mesmo. Se quiser comprar um gérsse bom para a torta, é aqui, ó. Vem de onde esse aí? Vem por aí. Vem do bundão. Ah, aí, ó. É só apertar. Se vier na Arthur, vai embora com Deus. Aí, a bezerrada que é uma mala. Vai soltar aí a tua mamada, já. Vem, 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 vem. Aí, ó. Ó, aqui não tem modernidade, não. Aqui é o sistema antigo. Ó. Esse silvio vai dar para o quê? Vou dar para o bezerro rado lá fora, para as bachas leixas aqui dentro. E depois eles vão lá buscar outra carreta de novo, para dar de tarde. Ah, você deixa na carreta. Deixa na carreta. Aí, a gente vai para o bezerro lá. Para as vacas, então, você expõe tudo no jacá. Tudo no jacá. Aqui não tem nada mecanizado, não. Aqui é braçal. Tá certo, hein. Aí, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aí, ó. Aí, ó. Os errados nem gostam, hein. Tá. Hã? Esperando. Você põe quantos jacás, prezinha? A gente ficou a gente inteiro. Ah, de fora a fora. Dá para indicar também. Também, para o pós-vaco. Para ver comer, é que passa a ração. Ah, depois você vem com a ração. É. Passa a ração por cima aí, ó. Para ver que quer comer. Aí, ó. A turminha é boa de serviço, hein. Hã? Aí, ó. Hã? Sai fumaça. Aí, ó. Hã? Dá molequeada é boa de serviço. Hã? Gasta uma carreta por dia, não? É. Mas daí dá para cedo e tarde a carreta. Aqui, aqui só dá para amanhã aqui, agora. Ah, só amanhã cedo. É. Não, só para oito tarde, né? Não, essa aí é agora para a gente passar aqui. Ah, entendi. De tarde já tem que ter outra. Tem que ter outra, é. Duas carretas por dia. Duas carretas por dia. É. O silo fica aqui perto, não. Não, fica. Você tem a busca de trator. É busca de trator, mas tem bastante lugar para pegar, tá? Tem bastante silo. Tem bastante silo. Aí, ó. Olha o númerozinho aqui, ó. Sai fumaça. Você vai comprar a dor da mercadoria daqui, ó. Tipo outro da vida. Se quiser sem chifre, já morre na hora. Olha, olha. Se quiser um torjérsio, está aqui, ó. Tem mesmo. Não, tem para escolher. Aqui é um torjolando, está aqui, ó. E aí, vem um chacau, ó. Ah, esse aí sim. Vamos cortar o trator no gadinho. Ó. Espeja com força mesmo, com vontade. Ah, o homem é bruto. O homem é bruto. E aí. Tem que ficar com. Que jeito? A ração dá para a semana. O Lula, gasta a ração, então. Aí vai enchendo, você vai levando. É. Tem que ter mais raca, então, hein. É. Não aguento. Aí não tinha que o meu corpinho. Servir para o mais pesado, 20 por 6, que é a limpeza. É. Mas ele já acostumou já. Já acostumou já. É. Aí, ó. Aí, no caso, tem que lavar cedo de tarde. É. Tem a mesma coisa. A gente lava com o sabão e o cloro. Sabão e o cloro. Que isso aqui é uma parte importante do leite, né. Os latão. Tudo limpinho com o cloro. Ganha na qualidade daí, né. Ganha. Bacana. Bacana, hein, tchau. Tudo limpinho. É. Agora vai passar o fubazinho aí para a bezerrada. É isso aí. Olha. Olha. Bicho lambi. Gosta, gosta mesmo. Gosta que é a ração agora. Cadê a ração? Bota a ração aí. Olha a ração. Olha a ração. Olha a ração. Bacana. Aqui é uma mudança de água. Esse aqui é a maior riqueza que existe, né. Olha. Cachona d'água bonito aí. Isso aqui é água de mina? O que que é? É. De mina. Olha. Uuuh. Vale a pena, né. Isso aqui dá para lavar tudo. Rancho, tudo aí. Ah, dá. A caça aí é de escavá para não cavar não, porque lá em cima nasce água para caramba. Olha para você ver. Tem outra aqui, ó. Tem outra aqui. Tem para lá ali. Tem para trás lá. Tem para embaixo. Então tem bastante água. Ah, eu quero mudança. Estamos preparando o pé de novo aí para o caça da vacada? É. Isso aí. Isso aí o que que é? Isso aqui é um tipo de formol, né. Eu não sei o nome direito. É. Para evitar o problema de caça isso aí. É. Para evitar o problema de caça. Aí eles vão sortar aí. Aí vamos passar por aqui. É. Bacana. Chique. Aí vocês fazem isso aí todo dia, como é que é? Não, farinha. Faz dois dias na semana. Dois dias na semana. É. É que agora falta o carro aqui que eu vou pegar aqui. É. Ô, esse que pôs aqui azul é o quê? Esse aí é o sulfato de cobre. Sulfato de cobre. É. Esse é o formol? É. Aí você põe um pouquinho em cada... Um litro. Um litro. Isso aí é litro de água. É. Aí eu repartir para ficar mais fraco aqui. E aquele lá é o carro. Esse lá é o carro verde. O carro põe tudo. Ponto água. Põe meio lá e meio que em si. Pode ser frito, tá? Você vê? Ó. Isso aí no carro vai manter o... Para endurecer o carro. É. Para melhorar, matar as bactérias do carro da vaca. Para melhorar o carro. Deve ter um problema de carro aqui. Ah, entendi. Aí evita um problemão aí. É. Ó, está levantando um boi. Ele serve. Aí você vai sortar aí. Essas vão passar por dentro aí. É. Vamos fechar aqui. Fechar aí. Acendo aqui e sair. Vai embora para o passo daí. Eu passo tudo errado inteiro também. Ah, é também? Para todo mundo aqui. Olha a rapa, está fervendo, ó. Olha a mula. Olha o barulho. Olha. Ferve, né? O carro está dando muito. Isso se chama dermatite. Aí você controla bem. Ah, dermatite. É. Se você não tiver um pé de luva, aí complica muito. Ah, entendi. Não consegue combater. Se você ficar fazendo casqueamento também, dá muito trabalho. Aí você mexe, Chilo, para ficar bem misturadinho. Fica bem. Aí, olha o barulho. Aí, olha. Oh, mas a gente dá um capricho. Passa até a escorrilha por dentro. Olha. Tava bem na batida, né? Se não, você está aprendendo a problemas. Com certeza o leite que passa na qualidade. Está passa. Na limpeza, as coisas. Tempo atrás estava melhor. Depois de uma caidinha, tive que trocar no funcionário, no firmou o funcionário. É. Agora está normal de novo. Já está normal de novo, certo? Agora estou normal. Aí você pendura lá já. É, porque quanto mais limpo, mais você ganha essa brisca, né? É, né? É, a qualidade é essencial. Aí, quando só no leitinho, o cachorro tem a vida. Esse aí, claro, é antibiótico. Deu no leite. É, leite, deixa eu dar vaca no prefeito. Aí dá para o cachorro, para o porco. Vendo aí, dos bichinhos. Também dentro da hora. Também no cafezinho, né? Ah. Deve ter geladeira aí, né? Tem geladeira. Essa geladeira, vamos poder colocar remédio. Ah, achei que você ia falar que manhã é a cerveja. Não, a cerveja é o aparelho mesmo, o mais velho. O aparelho nem chega quando você está ver, quando você está ver, tem manhã. Aí, ó, passa o negocinho dentro da mangueira para limpar. É. Tem que ter batida aí, mãe. Aí, não puxou. Quando tem matedor, eu fui novo, essa porcaria, não funciona, né, Rafael? Ah, que daí lava a mangueira, né? É, lava a mangueira. Eu comprei novo, essa aí, mãe. Eu tenho que comprar um outro modelo melhor, que essa aí. Não quer funcionar? Não quer funcionar. Não quer funcionar? Não quer funcionar? Não quer funcionar? Não quer funcionar? Mas aí, você ir lá todo dia. Aí, você ir lá todo dia. Aí, você ir lá todo dia, por quê? Para não juntar aquela gordura. Isso, é. É. É, mas é bacana, tem espaço aí, você ir trabalhar aí, que torneirão ali, né? É. 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 Passar para zerrar no pé de novo aí, ó. Para higienizar o pezinho aí. É. 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 Tá no caminho certinho, pode continuar que tá bom demais. É. 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 Eu vou fazer o pé de luva aí, devagarinho aqui, para passar no pé de luva lá, para não acumular muito o pé da porteira. Vou soltar um de duas, três, duas, três aqui, ó. Passar, né? É. Para fazer o pé de luva e o rapaz ali vai tocando devagarinho, né? Ele tá lá no porteira ali, ó. Certinho. Aí vai levando o garrafo, pra você filmar. É gostoso de aparecer no vídeo E a vacana vai passando em pé de louco Pra evitar problemas futuros Dá uma olhadinha pra você ver que limpeza Olha aí Olha Tudo limpinho Bonito demais Essa aí é uma coisa boa demais Olha E agora terminando de cortar a vacana Olha lá Tá chegando uma terra não sei Você viu né E tá agradando vocês Ainda terminou por Aguapar da manhã né Acabou tchau leite né Vai encher tudo de fila agora Aí galera Estamos terminando o vídeo aí na fazenda Santa Rita né Agradecer a galera aí que recebeu nós muito bem aí Muito obrigado viu Imagina o porteiro tá aberto Quando você quiser voltar a fazer algum vídeo Aí você viu Passou aí você na filmagem Deu tudo certo pra você ir Bacana demais E agradeço também o Zé Antônio Carvalho Ribeiro que é o dono Ele que autorizou Deixou nós fazer a filmagem E quando você quiser via O porteiro tá aberto pra você Porque a coisa aí você não saiu certo Mas a beleza nossa só é esse aqui mesmo Obrigado hein Já mesmo Carlos né Seu canal aí né E mais seguidores E Deixe seus comentários aí né Tá certo Bacana Obrigado viu Aí a Luciana né É a Luciana A Luciana e a Lívia E a Lívia Obrigado vocês aí viu Mostramos um pouco do trabalho de vocês aí também Ficou caprichado lá limpinho Essa aí é uma coisa importante também na fazenda né A limpeza A limpeza verdade é Bacana ó Parabéns vocês aí Deus abençoe todo mundo aí viu Sucesso vocês aí Bom serviço Você também Olha o serviço Você tá de parabéns Gostei demais aí Garanto que o pessoal que tá assistindo aí Ela gostou também viu Olha Ainda mais ainda na alegria né Tudo na alegria Hoje em dia eu sorri Se ficar com a cara de limão não tem jeito Gente canta Galera Valeu tchau obrigado Até o próximo vídeo se Deus quiser Aí ó Se inscreve no canal E deixa aquele like pra nós aí